É mais uma pra bater no paredão Soneca paredão, moraço paredão, andi o paredão, siga paredão Ó, 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 alolê minha surugofera Ó, Gota R paredão Hoje é com camisinha, o sexo seguro é o sexo bolado É piroque caixando na chota E a chota batendo no salto Hoje é com camisinha, o sexo seguro é o sexo bolado É piroque caixando na chota E a chota batendo no salto É piroque caixando na chota E a chota batendo no salto Marcos Filmes, empurrando qualidade É piroque caixando na chota E a chota batendo no salto É piroque caixando na chota E a chota batendo no salto Ó, 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 ó Soneca paredão, soneca paredão Ela fica de quatro Ela fica Ó, 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 ó Olha isso Na frente, nesse paredão Você vai sentar forte Olha o barulhinho É o vapo, 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 vapo É o pinoque cascamos na chamba É o vapo, 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 vapo É o pinoque cascamos Vai de novo E para brigar no nosso professor É o vapo, 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 vapo É o pinoque cascamos Soliu, soliu A mulher que tá solteira tá na fruta nesse paredão Ela vai empinar a bunda Isso, Ipirabuna Ipirabuna, Ipirabuna Ó, ó Hoje é com camisinha O sexo seguro É o sexo bolado É piroque cascamos na chamba E a chamba batendo no samba Hoje é com camisinha O sexo seguro Bolado É piroque cascamos E a chamba batendo no samba É o vapo, 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 vapo É o pinoque cascamos na chamba E o vapo, 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 vapo É piroque cascamos É um rap, rap, rap É um rap, rap Olha o que ela faz Olha, olha, olha Olha o que ela faz, vai Aaaaaaaaaaaaa… E o v Performance É o Piroque, é o Lab dog É o Piroque, cascalona, chopa E o s previously in the Hair Vapo-vapo, vapo-vapo E sobe pra vida só Então vapo, vapo-vapo, vapo-vapo Não é abre o planeta E sobe pra vida só